Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Alaph Alves. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o Congresso de Psicologia aqui da UNRV. Projeto que estava parado aí há cinco anos, mas que agora voltou com os universitários da UNRV, da Atlética. Estou aqui com o Matheus. Matheus, explica um pouquinho aí para a gente sobre esse projeto. Projeto muito bacana que agora está de volta, né? Sim, está de volta e está de volta com todo o esforço da Atlética de Psicologia, denominada Maníaca. A Atlética existe desde o dia 24 de maio de 2019. Hoje a gente veio trabalhando eventos acadêmicos e eventos de festa. O Congresso está com a inscrição aberta desde o dia 1º de dezembro e ele vai até o dia do evento. O nosso congresso vai ser quatro dias, então é dia 2, dia 3, dia 4 e dia 5 de junho. Para as inscrições é no site www.even3.com.br barra x congresso de psicologia. No site a gente tem cinco modalidades. Então, Matheus, as inscrições elas também podem ser realizadas tanto no site, mas também em outras plataformas e aqui na UNRV também, né? Isso mesmo. As inscrições elas podem ser realizadas no site para os alunos de fora e alunos que não são da UNRV, alunos que não estudam na UNRV. E também para os alunos que estudam na UNRV a gente realiza as inscrições durante a semana, lá no bloco de psicologia, durante o intervalo. É isso aí. E a gente não pode perder o prazo também, né? Dessas inscrições. Isso. E tem mais uma coisa que esqueci, que é a submissão de trabalho. Como a gente está abordando vários temas na psicologia, a gente também está abordando vários eixos temáticos para submissão de trabalho. Então, alunos do curso de direito, pedagogia, entre outros cursos que acham que possuem um trabalho que interliga com algum tema na psicologia, está liberado para submeter o trabalho no nosso evento. Tanto em forma de comunicação oral, em forma de banner. E tem até dia 1º de abril para submeter trabalho. Música